Angústia na terra A natureza geme, mas o homem não entende Esta é essa revelação O tempo é chegado, os sinais já nos mostram Total destruição Mas existe uma porta apertada e estreita Que leva a salvação Esta porta foi aberta no povo andada No braço de uma cruz Sua entrada foi estupida com o sangue Do Cordeiro Jesus O seu preço foi tormento e desprezo Foi a morte cruel Isto prova o amor Com que Deus preparou Uma porta pra o céu Neste mundo que encanta Já não há esperança Ele é pura ilusão É um conto ligeiro É um réu passageiro Rumo a destruição Mas a porta é guarida É refúgio é vida É refúgio é vida Para quem quer escapar Ela muda a sorte Ela livra da morte Vem por ela entrar Esta porta Esta porta foi aberta no povo andada No braço de uma cruz Sua entrada foi esculpida com o sangue Do Cordeiro Jesus Do Cordeiro Jesus O seu preço Foi tormento e desprezo Foi a morte cruel Isto prova o amor Isto prova o amor Com que Deus preparou Uma porta pra o céu O poder do nosso Deus Está em ti Repreende o inimigo Todo mal tem que sair Tu não podes Mas Deus pode Ele faz morado em ti Tu és vasco escolhido Tu és templo do Deus vivo A dele o mal tem que sair Está conosco o grande O forte O poderoso Jeová Nunca perdeu em batalha Ele vai te ajudar Tu és uma tocha acesa O fogo arde em teu altar És uma vareta do Deus vivo E o mal não pode suportar Quando o fogo está ardendo em teu altar Os demônios se perturbam Tu és uma tocha acesa O fogo arde em teu altar És uma vareta do Deus vivo E o mal não pode suportar Ser fariseu é seguir tradição Inventar preceito O sangue do sangue do sangue de Jesus E o mal não pode suportar Se tu quiseres E o mal não pode suportar Se tu quiseres ser justificado Deixa o pecado E abraça a cruz Lê na palavra santa Deixa a mentira E aceita Jesus Nosso Deus nos manda Ler as escrituras Pela vida pura E andar na luz No céu não entram Os que são imundos Só entram os lavados No sangue de Jesus Sinto, irmão A tua dor é tão profunda Amargurado está o teu coração A tua alma está ferida E angustiada Mas nesta hora Deus te traz consolação Nosso Jesus está presente Aqui agora Dizendo escuto O teu pranto O teu clamor Ergue a cabeça Porque grande É a vitória Nesta batalha Ao teu lado Eu estou Eu escutei Quando me Apresentaste A tua causa E pediste O meu favor Sou teu amigo Eu nunca Te desamparo Hoje a resposta E a vitória Eu te dou Nosso Jesus Nosso Jesus Nosso Jesus Está presente Aqui agora Dizendo escuto Dizendo escuto O teu pranto O teu clamor Ergue a cabeça Porque grande É a vitória Nesta batalha Nesta batalha Ao teu lado Eu estou Eu estou Certo dia o Filisteu Afrontou Afrontou a Israel Afrontou a Israel Confiando em sua força Esqueceu que há Deus no céu E se escolhe entre vós Para me enfrentar Não sabia que este povo Pertencia Pertencia a Jeová Davi cheio Do Espírito Desafio Aceitou Com a funda E cinco pedras O gigante Enfrentou Glória Espinha Esculpe Uma lança Para matar Davi Tinha Confiança No nosso Teu Jeová Davi Davi acertou Uma pedra Atestado O Filisteu Saiu dele A sua força Perante o povo Morreu Não há gigante Na terra Poderoso É o nosso Deus O menor Abate Que os grandes Davi luta Ou imensão Quem é de Deus Tem coragem Para a luta Enfrentar E se as guerras Não vacila Está sempre A pelejar Não importa Se o gigante É forte Ame é dronjador Quem é de Deus Tem vitória Nosso Deus É vencedor Se o problema é doença Jesus é o remédio Pra tua chaga curar Se é o pecado Que aflige O sangue do cordeiro Vai te purificar Se é falta de fé Como Pedro Tu vais Sobre as ondas Andar Abre a mão Que confessa Que Jesus te liberta E vitória te dá Vai Vai, vai, vai Entregar Pra Jesus Teus problemas Não te iludas Com as coisas Terrenas É do céu Que tua bênção E ouvirá Ah, 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 ah Vai, vai, vai Com Jesus A vitória é certa Mas no céu Uma porta aberta Convidando você Pra entrar Se te falta coragem Os reis do Senhor Vão te auxiliar Se algo está te prendendo Jesus tem alicate Pra as algemas cortar Se é inibição Ou é a multidão Que te impede chegar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Entregar Pra Jesus Teus problemas Não te iludas Com as coisas Terrenas É do céu Que tua bênção Vira Vai, vai, vai Vai, vai Com Jesus A vitória é certa Aí no céu Uma porta aberta Convidando você Pra entrar Música Mar de Maria, muitos choravam a morte do irmão Este jazia na tuba fria Seu corpo sem vida, cheirava mal Talvez Jesus foi ao seu encontro triste a lamentar A sua ausência na hora da morte Pois sabia que o mestre o podia curar Marta, teu irmão morreu, mas ressuscitará Eu sei, Senhor, no último dia da ressurreição Marta, todo que crê em mim não morrerá Eu sei, Senhor, que esse mestre Deus concederá Tirai a pedra, abri o sepulcro Jesus ordenou Lázaro, sai para fora com a alta voz do ladrô Lá do além, a voz de Cristo Lázaro escutou Saiu do rumo E todo o povo se maravilhou Se podes crer, ele é o mesmo e esta te chama Tirai a pedra, faz como Lázaro Sai dentre os mortos, nem vida ganha Ele é o mesmo hoje eternamente que te salva Crê como Marta, te aproxima de Cristo Porque a vida eterna, só ele é quem dá Marta, teu irmão morreu, mas ressuscitará Eu sei, Senhor, no último dia da ressurreição Marta, todo que crê em mim não morrerá Eu sei, Senhor, que esse mestre Deus concederá Tirai a pedra, abri o sepulcro Jesus ordenou Lázaro, sai para fora com a alta voz do ladrô Lá do além, a voz de Cristo Lázaro escutou Sai do rumo E todo o povo se maravilhou Um dia o céu se abrirá Um dia o céu se abrirá O salvador do mundo O salvador do mundo O salvador de trombeta se abrirá Cristo assim nos chamará Com poder e grande glória Seus anjos reunirão seus escolhidos Grande será o gemido Dos que aqui não ficar Desperta do sono da indolência Porque triste é a sentença Foge desta falsa crença Cristo te esclarecerá Não creias em Cristo fabricado Que te deixe escravizado Que não reclama o pecado Que estás a praticar Jesus Ele é santo e é zeloso E só levará o povo Que este mundo abandona O dia o nosso Deus O nosso Deus é terminou Sua data fixou Que é tua vida sem parar Não sabes Se é longe ou amanhã Deixa esta vida vã Te arrepende de pecar Reencarnação E purgatória é falsidade Cristo é o caminho é a verdade Só ele pode salvar Desperta do sono da indolência Porque triste é a sentença Foge desta falsa crença Cristo te esclarecerá Não creias em Cristo fabricado Que te deixe escravizado Que não reclama o pecado Que estás a praticar Jesus Ele é santo e é zeloso E só levará o povo Que este mundo abandona E só levará o povo Que te deixe escravizado Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim Cubra-se o mar, as fortes ondas querem me sucumbir Sei que estás na direção do barco, oh vem me acude Eu te respondo, tem de bom ânimo, eu estou aqui Sou teu Deus, sou teu Senhor, confia mais em mim Que se acalme o mar e as fortes ondas eu ordenarei Os que eu chame, seguro na mão, jamais sucumbirá Não desesperes, eu estou no barco, sou vosso Rei É grande a aflição, oh vem me confortar Aflito o meu coração, está a te clama Senhor, se te demoras, não vou resistir Eu te respondo, tem de bom ânimo, eu estou aqui Sou teu Deus, sou teu Senhor, confia mais em mim Que se acalme o mar e as fortes ondas eu ordenarei Os que eu chame, seguro na mão, jamais sucumbirá Não desesperes, eu estou no barco, sou vosso Rei Cinco virgens eram loucas, nos afirma a palavra de Deus Não compraram o azeite, o brilho da vida desapareceu Não seguiam com prudência os mandamentos do Senhor Jesus Suas candeias eram apagadas e o mundo em trevas não viam sua luz Põe azeite na candeia, põe a tua vida no altar Deixe o fogo do Espírito, a tua lâmpada incendiar Mas com mais vigentes prudentes, não deixe a tua luz se apagar Com fogo ardendo em tua vida é que o Mano Santo se agradará O azeite é precioso, tem um preço para se pagar É jejum, é oração, é joelho no chão, é vida no altar É ação de graças, é louvor, é o Evangelho anunciar Comprar de pressa este azeite, porque o noivo breve aparecerá Põe azeite na candeia, põe a tua vida no altar Deixe o fogo do Espírito, a tua lâmpada incendiar Mas com mais vigentes prudentes, não deixe a tua luz se apagar O fogo ardendo em tua vida é que o Mano Santo se agradará